Fui à festa de vinhais e o baile estava apagado Vi-me sentar os casais pra mostrar o meu bailado E o povo foi-se chocando e perguntando o que é E a dor eu fui mostrando a minha dança de bato pé Ai bato pé, bato pé, bato pé Ai bato pé, bato assim como eu Ai bato pé, bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé Ai bato pé, bato pé A amiga entrou pra dançar, no braço com o namorado Olhando pra papai, que dançado não é pecado Você está aí cercado, diz que faça o pé Entra pra nossa dança e começa a bater o pé Vai bater o pé, vai bater o pé, vai bater o pé Foi assim que meu amor prendeu Vai bater o pé, vai bater o pé, vai bater o pé Vai bater o pé, vai bater o pé, vai bater o pé Foi assim que meu amor prendeu Isso Um abraço sem o ar Dando mais cantigas Numa certa rumania Se a Albertina Era assim que ela fazia Dois braços e uns para a direita Mais dois para o outro lado E com a sua dança Ela deixou-me apaixonada Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé E foi assim que eu vou lá